Saudações pessoal, tranquilo? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa aula, que seria a introdução ao GIMP, mas para nortear vocês aí do onde está o conteúdo, o que é e que mudanças nós temos em relação ao que está no PDF e o software que vem sendo atualizado. O GIMP vem sendo atualizado ano após ano e ultimamente ele recebeu algumas alterações bem interessantes. Então pessoal, eu vou deixar como principal material esse PDF para vocês aqui. Ele traz mais como uma fonte de consulta mesmo, um detalhamento de todas as ferramentas e todos os componentes da interface do GIMP. Então vocês vão encontrar aqui, esse aqui é um PDF que vocês podem usar para consultar mesmo. Opa, fiquei com dúvida, o que faz aquele botão ali no canto? Você pode voltar aqui no PDF e procurar. Então ele não é uma aula que você vai ter que estudar a fundo e tal, nenhum recurso específico. Então esse aqui é mais um detalhamento das ferramentas. Então ele traz todas elas explicando o que faz e um exemplo de imagem. Então eu tomei o cuidado de fazer exemplos para tudo. Ali no final nós temos um pouquinho de comentários sobre camadas. Mas eu já adianto para vocês que não se preocupem em entender tudo agora. Nós vamos ver todas essas ferramentas e utilizar isso ao longo do curso. A parte de camadas, ali nós vamos ter uma aula específica para falar sobre isso. Aqui na parte de caminhos, que é a parte vetorial do GIMP, nós não vamos entrar em muitos detalhes porque a gente vai ter o Inkscape lá que é específico para isso. Então vai ser uma ferramenta bem mais adequada para esse tipo de processo. Estilos de pincel. Então coisas para vocês brincarem. Aqui no final tem até um exercício que vocês podem testar essas ferramentas e fazer alguma coisa com elas. Então montar uma imagem ali, recortar, fazer alguma coisa utilizando as ferramentas que a gente viu na aula. Em edição, pessoal, tem um conteúdo bem bacana aqui que eu fiz há algum tempo já. Fiz em 2017. Mas é uma playlist bem completa sobre as ferramentas do GIMP. Então praticamente tudo que tem nesse PDF ali tem em vídeo também. Então ferramenta de clone, pintura, gradientes, texto, enfim. Eu tomei o cuidado de fazer vídeos curtinhos. Vocês podem ver que tem vídeos de 3 minutos, alguns um pouco mais longos ali. específicos sobre aquela ferramenta. Então, poxa, teve dúvida em alguma coisa? Olha no PDF. Se mesmo assim você não entendeu, tem o vídeo. Eu vou deixar então na descrição desse vídeo essa playlist inteira. Embora ela seja de 2017, ela não mudou muito. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas que o GIMP diferiu de lá para cá. Então eles implementaram uma interface um pouco diferente. Deixa eu até diminuir esse cara aqui. Só para a webcam não ficar na frente do GIMP aqui. Então eles mudaram o layout da interface. Ela está com esse tema escuro agora. Até eles tiraram a cor dos ícones aqui. Então se vocês observarem no PDF aqui, os ícones eram um pouco diferentes. Mas são os mesmos. São os mesmos ícones, as funcionalidades, os menus. Praticamente não mudou nada. Eu pelo menos não percebi. Eles agruparam alguns ícones. Então se vocês observarem no PDF, nós temos mais opções aqui. Por exemplo, aqui embaixo tem várias opções que são ferramentas parecidas. Então eles agruparam. Por exemplo, se eu venho aqui no baldinho e clico no botão direito, o gradiente e o baldinho estão juntos. Nos pincéis aqui, se eu clico no botão direito, aparecem várias opções. Então eles acabaram agrupando. Na minha opinião não ficou bom. Eu gostava mais da versão antiga que você batia o olho na ferramenta e utilizava. Inclusive essa colorização que eles tiraram a cor dos ícones aqui, eu não gostei muito. Porque antes eu sabia que a borracha era o vermelhinho e já ia direto. Então você associa também pela cor do ícone. Então caso alguém queira mexer nesse tipo de coisa para deixar igual o PDF, só vem aqui nas preferências. E aqui embaixo tem o tema que vocês podem mudar. Então isso só vai mudar a cor da janela e tem o tema de ícones. Então tem o Legacy aqui que é o antigo. Então ele mantém o original. Eu acredito que provavelmente deve ter mais configurações aqui, mas eu sinceramente não explorei. Então por enquanto eu vou deixar o Legacy que é onde eu me entendia melhor com as cores dos ícones ali daquele jeito. Então esse flat que eles fizeram agora eu particularmente não gostei muito. Mas enfim, critério de vocês, personalização da ferramenta. Só para quem quiser deixar igual ao PDF, para não ter confusão, pode fazer isso. O que mais pessoal? Aqui nessa aula eu vou deixar de exemplo uma imagem como eu resolvi o exercício. E as ferramentas que eu utilizei. Então vocês podem olhar a minha e ver mais ou menos o que eu fiz. Aí vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês podem usar outras ferramentas e tal para resolver o exercício que está no fim do PDF. E uma coisa importante pessoal, o GIMP, principalmente as versões mais antigas, ele tinha um problema aqui em relação ao modo de janelas. Então se você deixar ele não no modo single window aqui, com ele desabilitado, o GIMP historicamente sempre foi com três janelas separadas. Então eles tinham o canvas de pintura, um toolset na esquerda e um na direita. E isso na minha opinião era péssimo. Então aí eles mudaram para o single window mode. Eu acredito que eu já devo ter comentado em algum outro vídeo. Mas tem um problema que acontecia o seguinte. Às vezes você fechava uma dessas janelas. Aí você pode vir aqui e procurar ela de volta e habilitar. Mas eu deixei uma imagem aí que eu vou deixar junto na descrição também. Que ensina a restaurar tudo na interface do GIMP. Então se por acaso você moveu algum menu, trocou alguma coisa de lugar e não acha mais. Então você pode vir aqui no editar, preferências. Aí aqui na parte de gerenciamento de janela, o window management. Você vem aqui nessa opção reset, save, positions, tal e tal e tal e tal. Então você clica aqui e já vai dizer que na próxima vez que você abrir o GIMP vai estar tudo certo. Então deixa eu fechar esse cara. Abriu o GIMP de volta. Então ele volta para o padrão. Se vocês por aventura se perderem aí, fica a dica. Dá para restaurar o padrão do GIMP dessa forma. Então pessoal, eu não vou alongar muito o vídeo. Tem essa playlist bem completa que vocês podem consultar. Não precisa assistir todos os vídeos agora, claro. Se você queira fazer uma maratona de GIMP aí. Mas a ideia é que vocês peguem um pouquinho a noção da interface. Vê onde que está as coisas, as ferramentas. Aqui a parte de camadas que a gente vai mexer mais para frente e tal. O canvas de pintura. E criem uma imagem ali só para testar um pouco. Quem já mexeu com o GIMP, inclusive, não precisaria nem fazer. Se você já está habituado com a ferramenta. Mas quem nunca mexeu, pega uma imagem na internet, uma paisagem, alguma coisa. Coloca uma árvore. Vai fazendo montagens, testando essas ferramentas aqui. Para você se inteirar um pouco mais. Beleza pessoal? Então eu deixo esse vídeo por aqui mesmo.